E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Porque tem, pô, teve uma resenha aqui do índio, zagueiro, né? Foi o Bolívar que contou com o Romário. E o Romário falava pra ele, pô, zagueirão. É muito bom, hein? Mas, ó, vai lá pro Flamengo. Passar no Vechara que tu vai jogar na época do Flamengo. Vou te trazer pra cá. Parece que o Romário fazia isso todos os jogos. Falar que ia trazer pro Flamengo? É, roubou pro Vasco. Trazia nada, né? Não, não, não. O índio mudou de lado, o Romário meteu dois no jogo. Falou, zagueiro, não. Tu é bom, mano. Aí no jogo seguinte, ele se encontra de novo, o Romário não lembrava que era o índio. Falou, não é uma coisa, o índio? Não, o bachinho. Foi só nele. Foi só nele. Nem lembrava que era o índio é fã. É. Que eu acho que o índio tava no Juventude. É, de verdade, de clube. Mas foi só na madeirada do bachinho. Lá fora isso rola também, não? Rola? Tá doido. É. Você lembra de alguma ideia assim, por favor? Cara, as mais bravas é sempre contra o Messi, contra o Barcelona. É, né? Só, né? Como o Messi fala, mano? Cara, esse que é o problema, ele não fala, velho. E tu tenta e... Não, mas... Ele fica quietinho, cara. Já viram os jogos dele, né? Ele fica quietinho e tal. E a gente sempre falava lá, quando tu... Deixa ele do jeito que tá. Porque se tu for dar uma porrada, for fazer... Aí tu vai atiçar o cara, aí começa. Tipo, é bem difícil. Porra, mas... Cara, a gente sofreu. O jogo que ele tava loiro, você se fala desse jogo? O jogo que ele tira a camisa, até no merda do meu, né? Tá, porra. Na merda você entrava lá, porra. Esquece. Esse jogo que ele tava meio que possuidão, né? Então, mas no início não, pô. No início tava todo mundo de boa ali e tal. Aí começou. Aí... Mas é foda, porque... É... Nos jogos de lá, ou era o Cristiano e o Messi, né? Tipo assim, ou um jogo o Messi arrebentava, outro jogo o Cristiano arrebentava. Tipo assim... Ficava nessa. A gente ficava esperando ali, ver o que que enrola. Não, e muitas vezes ele caia... Normalmente ele caia pro teu lado, né? Normalmente, toda hora. Teve um jogo há muito tempo atrás. Era Messi, Henri... Não, Messi, Henri... É... Juli. Só nego brabo lá da frente. Aí, Ronaldinho Gaúcho na época também. Aí eu não sei o que aconteceu, não. Vai sair o Henri. Eu falei, amém. Entrou o Eto'o, maluco. E é isso. Como é que faz pra correr atrás de cara? É o negócio de outro planeta, assim, né? Acho que foi o primeiro ano do Guardiola, que o Eto'o aí na fita com ele. Misturou tudo lá. Pô, do todo mundo. Tinha o fim da geração com o início da outra. Não, e no meio era a chave niesta ainda. Mas tu pegou ali, cara, só... Não, mas a gente fez frente com os caras. Quando o Mourinho chegou, a gente fez frente. Porque assim, cara, era a época do Guardiola que ele tava fazendo o tic-tac lá, que era bravo. Revolucionando. É, e aí a gente ia pra porrada. O Mourinho mudou a cabeça do Mourinho. Bom, se não for na porrada, não vai dar. Não, deixa o Cristiano fazer um golzinho lá e a gente sai na porrada. E aí a gente ganhou uma Copa do Rei em cima deles. Um time, porra, fenomenal. Físico, né? É, tipo, porra, correu muito. Brigando. Porra, do caralho isso. O Mourinho botava o ônibus na frente da área ali, a linha na frente. É, irmão, era de Maria, sei lá. Não sei como é que ele conseguia correr tanto. Ele corria muito. Pra completar aqui. Pra ajudar. É, é. E aí depois que a gente ganhou essa Copa do Rei em cima do Barcelona, meio que deu uma... O Real Madrid tá... É. 2012, por ali. O Real Madrid tá... O Real Madrid tá... O Real Madrid tá... Obrigado.